Nós, nessa noite, nessa tarde, nós louvamos a Deus pela oportunidade que Deus está nos concedendo para juntos estarmos aqui na frente da congregação, aqui no Engenho Maranguap para estar levando a palavra de salvação para o perdido. Queremos dizer a vocês, nesta tarde, que Deus já falou aos nossos corações poderosamente através da sua palavra e, com certeza, Ele continuará falando conosco por intermédio da mesma e queremos chamar a sua atenção para você estar aqui, há alguns instantes, ouvindo a reflexão da palavra de Deus que será ministrada ao teu coração nesta tarde. Você é uma alma preciosa para Jesus, que Jesus, Ele quer salvar, quer resgatar, quer escrever o teu nome no livro da vida, quer fazer grandes coisas na tua vida, mas para isso acontecer é necessário você também fazer a sua parte. E que parte é essa que você tem que fazer? É aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador na sua vida. Sendo assim, o Espírito da verdade, aquele que nos guia em toda verdade, Ele operará uma transformação radical na sua vida nesta tarde. As boas novas de salvação é coisa séria, é por isso que nós estamos aqui levando as boas novas de salvação e dizendo que Jesus um dia, Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja que está aqui sobre a terra em nome de Jesus. Tudo isso aqui que nós estamos vendo vai ficar, as coisas materiais, vai tudo ficar para trás, mas aqueles que deu crédito a pregação deste Evangelho, nos diz a Bíblia Sagrada que será tirado da terra com muita velocidade. O rápido da igreja acontecerá a qualquer momento. e nós estamos aqui como atalaias de Jesus, como mensageiros de Jesus, lhe alertando a essas verdades e dizendo ei rapaz, ainda há esperança para a árvore que se foi cortada. Por que irmão? Porque ao cheiro das águas, ela dará o seu novo e brotará o seu fruto, bendito seja o nome de Jesus. Satanás, ele tem dito no teu ouvido que você não tem jeito, que não tem solução, que tudo acabou. Mas eu quero ser um mensageiro de Deus aqui esta noite, para dizer para você, não há nada perdido, não há nada acabado. aleluia 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 gleichen A mágia sobre ele é a mágia O número pode até estar resumido Mas a palavra ela é forte O Deus nesta igreja Ele é forte E ele está nesta tarde trabalhando Glória A palavra eu tenho certeza que está Entrando no teu coração nesta tarde Deixa ele mover Deixa ele trabalhar Deixa ele fazer algo novo Na tua história Na tua existência Em nome de Jesus Diga bem Glória a Deus Jesus ele está aqui Eu quero ler um texto na palavra de Deus Para não ficar apenas Nas minhas palavras Abre a sua Bíblia Em nome de Jesus É um texto bastante conhecido Da palavra de Deus Mas é muito conhecido A igreja Evangelho segundo Escreveu Mateus Capítulo de número 11 E versículo de número 20 Até o versículo de número 24 Assim diz a palavra de Deus Então começou ele a lançar em rosto As cidades onde se operou A maior parte dos seus prodígios O não se haverem arrependido Dizendo Dizendo Ai de ti Corazin Ai de ti Pé de saída Porque se em tiro E em sidon Fossem feitos Os prodígios Que em vós se fizeram Há muitos Há muitos que se teriam arrependido Com pano de saco grosseiro E com cinza Por isso eu vos digo Que haverá menos rigor Para tiro e sidon No dia do juízo Do que para vós E tu Cafarnaum Que te ergues Até os céus Serais abatida Até os infernos Porque se em Sodoma Tivessem sido feitos Os prodígios Que em ti se operaram Teriam permanecido Até hoje Porém Eu vos digo Que haverá menos rigor Para Sodoma E Gomorra No dia do juízo Do que para ti Quantos podem dizer amém? Meus queridos E amados irmãos E ouvintes Da santa palavra de Deus Nós estamos aqui diante De um texto Que é bastante conhecido Pela igreja do Senhor E nós pretendemos Com a ajuda de Deus E a direção do Santo Espírito Está ministrando aqui Um pouco sobre esta Reflexão bíblica Da palavra de Deus Nós sabemos que Jesus O salvador deste mundo Ele veio a este mundo Com um propósito Específico Para cumprir Aqui nesta terra A sua missão Específica aqui Foi exatamente Evangelizar aos pobres De espírito E levar A semente Da preciosa Palavra Para aqueles Que estavam vivendo Em prisões Em cativeiros Espiritual Nós sabemos Que a palavra Do Senhor Ela foi Anunciada E muitas E muitas Pessoas Naquela época Receberam A salvação Divina Receberam O perdão Dos pecados No entanto No entanto Nos diz A palavra De Deus Que está registrado Aqui nas páginas Das escrituras Que Jesus Ele também Pregou Em cidades Onde O padronismo Prevalecia Muito forte E diz a Bíblia Sagrada Aqui Nesse texto Sagrado Que Jesus Ele pregou As três Cidades Impenitentes E que cidades São essas Irmão Felipe Essas cidades Se chamam Corazin A primeira Cidade Onde Jesus Ele Pregou E também Operou Uma parte Dos pecinais A segunda Cidade Se chama Bethsaida Onde Jesus Ele pregou Nesta cidade E a terceira Cidade Se chama Cafarnaum Essas três Cidades Que nós Aqui nesta Tarde iremos Estar Americano Corazin Bethsaida E Cafarnaum A maior Parte Dos milagres De Jesus A maior Parte Dos sinais Que Jesus Ele operou Nos tempos Que ele viveu Aqui na terra Se concentrou Em três Cidades Que a Bíblia Chama Essas três Cidades De Impenitentes A Bíblia Sagrada Nos mostra O momento Em que Jesus Ele começa A lançar Em rostos As cidades Onde se operou A maior Parte Dos seus Milagres Porque foi Justamente Nesta cidade Que Jesus Operou Sinais Prodígios E maravilhas Mas as pessoas Dessas cidades Elas Ficaram Com seus Corações Endurecidos Por não Terem Se arrependido Dos seus Pecados Jesus Ele tem um Desejo Muito grande Sabe de que? De salvar Ao pecador De redimir Ele Com o seu Precioso Sangue Camerim Na primeira Carta De Paulo A Coríntio No capítulo De número 13 Versículo 20 A palavra De Deus Nos mostra Porque Foste Comprado Por bom Preço Operai Glorificai A Deus No vosso Corpo E no vosso Espírito Os quais Pertencem A Deus O seu Corpo E o seu Espírito A Bíblia Sagrada Diz Eles Devem Para ser Glorificados A Deus Unicamente A Deus E o que é Que você Está fazendo Neste Exato Momento Reflita Nessa Reflexão Vai chegar O dia Da prestação De contas E diz A Bíblia Aqui nesse Texto Sagrado Que Jesus Ele diz Ai de ti Corazim E ai de ti Bete Saida Corazim E Bete Saida Eram Praticamente Cidades Vizinhas E Estava Aproximadamente Uma da outra Apenas Dois Quilômetros De distância Jesus Ele Andava Por essas Cidades Operando Os seus Milagres A fim De que Essas Pessoas Pudessem Se arrepender Dos seus Pecados E acertar A Jesus Como salvador Mas como diz Aqui O texto Sagrado A Bíblia Diz Que nenhum Deles Se arrependeu Dos seus Pecados E Jesus Agora Começa a Lançar Em rosto E isso Também Não é Diferente Nos dias Que a gente Está vivendo Porque Jesus Ainda Ele continua Operando Milagre E o maior Milagre Que Jesus Ele pode Operar Sabe qual é? É a salvação Da alma É a libertação Daquele Que está Vivendo Em cativeiro Espiritual Que está Preso No pecado A maior O maior Milagre Que Jesus Ele pode Operar É esse A salvação De uma Alma Por isso Nós estamos Aqui Glória a Deus Para dizer A você Glória a Deus Que Jesus Ele quer Te salvar Nesta Tarde Jesus Ele quer Fazer Uma obra Muito linda Na tua Vida Glória a Deus Mas ele Quer que você Pare E pense Nisso Reflita Nisso Glória a Deus Jesus Ele deixou Bem patente Ele deixou Bem claro Oh glória A Deus Aleluia Ai de ti Conasi E ai de ti Betissaida Oh glória Porque se em tiro E em sinom Fosse feito os prodígios Que em ti se fizeram Eles teriam Se arrependido Tentas e quantas vezes Você tem parado Para ouvir a mensagem Da palavra Que você Tem visto Com os seus olhos Que Jesus Que Jesus É aquele Que tem forma É aquele Que opera Milagre E por muitas vezes Endurece O seu coração Endurece Os seus ouvidos Para não ouvir A mensagem Da palavra De Deus Mas um dia Na prestação De contas Ele vai chegar Jesus Ele continua Dizendo Também Para esses dias Ai de ti Que ouve As minhas Mensagens E não Dá crédito A elas Ai de ti Que ouve A minha Mensagem Que vê Os meus prodígios E não Se arrepende Dos seus pecados A mensagem De Deus Nesta tarde Prefie É Arrependei-vos Dos seus pecados Para que seja Apagado De vossos pecados Aleluia Vocês que estão Aqui nesta tarde Aqui ao lado Dequem Essas revelações Divinas Porque vai chegar Um tempo Que você vai querer Ouvir a palavra E não Vai ter mais oportunidade Que você vai querer Ouvir A mensagem Do evangelho As boas novas De salvação Ele não vai ter Ele não vai ter Mais oportunidade Glória a Deus E diz o texto aqui Capítulo 11 Versículo 21 Ai de ti Ai de ti Ai de ti Bete saia Porque se um tiro E se não fosse feito Os milagres Que eles fizeram Eles teriam Se arrependidos Com um grande saco Grosseiro E com cinza Versículo 22 Por isso Eu vos digo Que haverá Menos rigor Para Sodoma E Gomorra No dia do juízo Do que para vós Nós sabemos Que Sodoma E Gomorra Também eram As cidades Cidades Vizinhas Que tiveram O privilégio De ouvir A pregação Do evangelho Que teve O privilégio De ter O próprio Deus Caminhando Por dentro Daquela cidade Juntamente Com dois anjos Glória a Deus E nos diz A Bíblia Sagrada Que pela Transgressão Daqueles homens A Bíblia Diz que Deus Ele exerceu O juízo O juízo De Deus Ele foi Derramado Naquela Cidade Pagã E todos Ali pagaram O preço Da consequência Das suas Iniquidades